Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui trazendo novidades do mundo do Free Fire Então se você gosta de novidades, você já sabe né? Se inscreve aí e ativa as notificações E se você já for inscrito, já deixa um like aí pra gente pra tá fortalecendo aqui o vídeo, beleza? Galera, vamos falar aqui a respeito das novidades que tá chegando aqui no Free Fire hoje, domingão, dia 4 de agosto Agora são exatamente 5 e 10 da manhã, eu ainda nem dormi pra esperar aqui pra trazer as novidades pra vocês Então por isso que eu acho que merece um like né? Vamos lá, super oferta de volta às aulas, promoção de até 60%, continua Lembrando que tem essa mochilinha aqui, a coisa mais linda do mundo, só que eu ainda não comprei ela também Vamos ver o que mais, e esse banequim mano, volta às aulas 2, ganhe gratuitamente o pacote Que pacote é esse né? Não fala aqui, só fala ganhe gratuitamente o pacote Volta amanhã não perca, ou seja, na segunda-feira Não fala aqui o que que é, mas vocês estão vendo aqui essa skin que tá aqui atrás né? Vocês viram que saiu um vídeo, aliás eu não gravei, eu só vi lá em outro servidor, se não me engano Acho que é o da Tailândia, talvez eu passe o insert aí, mas eu já vou comentando aqui Saiu essa skin lá em um evento muito bacana Então, olha só, tá aparecendo ela aqui, não é bem uma skin, é uma roupa né? Eu acho que é, e ela tá aparecendo aqui nesse banner tá? E eu dou um, será que é esse pacote que vai vir? Mas tá falando aqui gratuitamente mano, então provavelmente vai ser algum evento de missões né? Seja pra você matar tantas pessoas, seja pra você coletar algo dentro do mapa Mas vai acontecer aí durante essa semana, na segunda-feira né? Porque volte amanhã, hoje é domingo, então é segunda-feira Vamos ver o que a gente tem mais aqui, a tempestade de areia, pacote elemental da água Por enquanto só isso, e também se você tá acompanhando aqui, eu estude bastante e jogue bastante Se você tá acompanhando esse evento aqui ó, evento volta às aulas Que vai até hoje, domingo, é o último dia, tá? É que se você fez todos os dias certinho, então você vai tá coletando agora o cartão de troca de nome Beleza? E hoje também é o último dia pra pegar o cubo mágico Aí eu te pergunto, você já conseguiu pegar esse cubo mágico cara, no final da partida? Porque cara, eu já fiz trocentos buia, eu já fiquei entre os cinco Já joguei ranqueada, já joguei solo, já joguei squad, já joguei modo zumbi Joguei tudo quanto foi jeito, fiz buia de tudo quanto foi jeito E não dropeu, não droppou esse cubo mágico pra mim Ah, falaram assim, ah, usa outro personagem, usa o Hayato, usa a Laura, usei todos também Não droppou isso aqui pra mim, mano Não sei o que tem que ser feito Se você conseguiu, comenta aí como que você conseguiu, beleza? Voltando aqui sobre esse evento, volta às aulas Aqui ó, estude bastante, jogue bastante Se você completou todos, hoje é dia de coletar o cartão de troca de nomes Mudança de nome, gratuito Tá aqui, acabei de pegar o meu Eu acho que esse é o primeiro, é o segundo que eu tenho Deixa eu dar uma olhada aqui no cofre rapidão Vamos ver qual que é que eu tenho Deixe-me ver Aqui, outros É, só tem um mesmo Tá, só tem um mesmo É, isso aí Ih, cartão de level não tem, mas eu tenho aqui pra trocar, mano Depois eu vou trocar Pacote, cartões, eu tenho um cartão pra trocar ali Mas galera, o que eu quero falar pra vocês é a respeito de um emote pro panda E uma skin pro panda novo Que tá pra chegar aqui pro Brasil Vou mostrar aqui pra vocês Eu vou entrar aqui no servidor, acho que é do Vietnã Que tá tendo ele E já mostro pra vocês Aguenta aí Beleza galera, tô aqui É servidor do Vietnã mesmo E vamos ver aqui ó É isso aqui, mano Tá vendo aqui ó É uma skin do Panda Lightning É um evento que tá tendo aqui nessa loja do Vietnã Deixa eu clicar aqui e mostrar pra vocês Aqui é o evento de recarga Lembrando que no Brasil já Já zerou novamente lá os bônus de recarga O acumulativo Conforme você recarrega a quantidade de diamantes Você ganha bônus de diamantes No Brasil já zerou Então você já pode fazer novamente E aqui, esse é o evento de recarga Aqui do Vietnã Pode ser que aquela skin venha Que eu falei agora há pouco Pode ser que ela venha no evento de recarga Mas cara, seria muito da hora Se viesse essa skin do Panda aqui ó Que é o Panda Ó, pacote de luxo Panda Relâmpago Que é o Lightning Que é Panda Relâmpago Muito da hora Completando ó 300 diamantes Você pega essa skin Tá? Do Panda E também Com 200 diamantes Você ganha um projeto Traje Viúva Negra Tá? O Sorte Royale lá Muito da hora E também O emote do Panda Que também tem aqui um emote Deixa eu ver aqui Deixa eu mostrar pra vocês Aqui o emote do Panda Vamos ver aqui ó Na loja Pra você ver o emote do Panda Cara, a coisa mais fofa que tem Mais bacana Aqui ó Tem o Panda Light E tem esse emote mano Que também ainda falta chegar para o Brasil Olha só É tipo um hip hop mano Do Panda Muito da hora esse emote ó É exibir A ação avançada Pode ser usada na roda de comando É porque pra nós aqui ó No Brasil Quando você vem aqui Só tem esses três emotes Tá vendo? É esse aqui o do soquinho no alto né Esse aqui Que ele luta né É multivirir Ó Celebrar Brincar E mostrar São esses que tem aqui E agora na loja Aqui do Vietnã pelo menos Apareceu Esse aqui Que é o exibir Muito da hora né Comenta aí embaixo galera O que você achou aí Dessas novidades Será que vem para o Brasil? Será que não vem? Você já conseguiu pegar o cubo? Você não conseguiu pegar o cubo? Comenta aqui embaixo E lembrando mais uma vez Se não for inscrito Se inscreve aí Ativa as notificações Pra você não perder As próximas notícias Que com certeza Vem notícia bacana aí Então se inscreve aí E ativa as notificações Então é isso aí Fiquem todos com Deus Fui